Equipa Femenina Telkomsel sucesso com a Equipa Mandiri, o score 2 a 1 e a jogo final da Futsal, República Indonesia. O score 1 a 0 e a jogo final da Futsal, República Indonesia. O score é que o jogador de equipa MNDR. A maioria jogou a técnica individual e a ambição da marca do gol e fazer uma bola. O score continue com tendências. Na última minuto BALO, MNDR, a bola do gol, pode liderar o gol da Futsal Terkomsel na área. Disas-se de uma escol de 1 a 1. O jogador de equipa Terkomsel neles continua a ataca da Equipa MNDR. Não a Lihusi esforçou, não é? Lai-ha tão golo rumo, mas o que acontece? Então o jogo, primeira parte, remata. Afo de descanso muito bom, toma falha para o jogo segunda parte. Equipa Rua continua a jogar o jogo aberto. Lihusi continua a fazer o samba malu, mas a jogadora equipa, até com o sel, continua a dominar no fato em jogo. Rode aumenta tão golo e ida para a equipa MNDR, nem aguarda a rede, rode muda a score para 2 a 1. Então o jogo segunda parte termina, equipa telecomsor lidera a score 2 a 1. David Gonçalves, Jemen.